Até para a gente ser um pouco didático aqui, quando a gente analisa uma ação, obviamente que a gente vai dar uma olhada na empresa, na saúde, nos indicadores financeiros. Quando eu vou atrás, vamos porque eu estou buscando criptoativos para compor uma carteira. Eu vou atrás dos ativos e vou investigar a história que tem por trás dele. Como que eu, como uma pessoa física que estou no mercado, posso escolher bons ativos criptoativos? Esse é um grande desafio, porque o que a gente tem hoje é que a criptomoeda mais antiga, que é o Bitcoin, que foi criada em 2009, então ela tem basicamente 12 para 13 anos. Em 2008, a primeira transação foi em 2009. Aí você tem depois o Ether, que é a moeda da rede Ethereum. Ela foi idealizada em 2013 e foi criada em 2015. Ele criou esse negócio quando tinha 20, um gênio. E essas são as duas mais antigas. Boa parte das outras moedas estão surgindo agora. Então você não tem o histórico para acompanhar. O que o pessoal vê é quem é a equipe por trás. É descentralizado? É mais centralizado? Se é centralizado, está na mão de quem? Então tem esses pontos. Só que justamente devido a essa grande recenticidade que nós temos, a gente tem que pensar em criptomoedas como se fossem startups. E geralmente, sobretudo a pessoa física, você tem que investir em startup como? É só uma partezinha do seu capital. Porque startup é aquele negócio que pode dar muito certo e multiplicar por 10, 20, 30, 100 vezes. Ou pode dar errado e ir a zero, porque a empresa vai quebrar. Com criptomoeda é exatamente a mesma coisa. Na verdade, com ações também. Só que como para fazer um IPO, a empresa já passou por uma série de testes, obedeceu uma série de regulamentações, tem muito mais crivo naquele mercado, muito mais gente olhando aquele case específico. Então a chance de isso acontecer no curto prazo é bem menor. Agora, com criptomoeda, basta um erro no contrato inteligente, se for lançado no blockchain de outra moeda, que aquilo pode ir a zero. Então, quer investir em criptomoeda? Começa pelas mais antigas. E começa com pouco, porque ninguém começa sabendo como é que funciona o mercado. Só que se você bota um pouquinho de dinheiro, você fica mais interessado em pesquisar. Você vai aprendendo com o tempo. Mas até hoje, se for pegar a portfólio das pessoas que eu acompanho, que mais entendem desse mercado, porque é um mercado muito novo, com muita transformação, a maioria é extremamente otimista com o Bitcoin no longo prazo, e tem a maioria do dinheiro em Bitcoin, e tem um pouquinho nos outros protocolos. Um pouco mais no Ether, porque está passando no teste do tempo, e porque é uma rede que está sendo muito utilizada. E criptomoedas tem esse efeito de rede. O dinheiro tem um efeito de rede. Quanto mais gente valoriza o dinheiro, mais valor ele tem. O dólar é uma moeda global, porque tem demanda do mundo todo. O cara de Taiwan, o cara da Austrália, da Itália, todo mundo quer dólar. Por que o real não tem tanto valor? Porque quem é o real é o brasileiro, o argentino, o venezuelano, o pessoal da América do Sul mais.